Olá, sejam todos muito bem-vindos ao NovoCast, o podcast do nosso querido estado de Mato Grosso do Sul. Fala galera, eu sou o Werner Bezerra e tô aqui pra lembrar você de jamais esquecer que Mato Grosso e Mato Grosso do Sul são lugares diferentes e por isso a gente faz essa brincadeira aqui. E hoje mais uma história inspiradora pra vocês. Eu sou a Sabrina Baez e tô aqui hoje pra contar mais uma história de alguém que conectou com o seu propósito, descobriu a que ele veio nesse mundo e impactou não só a vida dele, mas a vida de outras pessoas ao seu redor. E a cada episódio traremos aqui relatos reais de indivíduos corajosos que enfrentaram e superaram as suas dificuldades, encontrando confiança para serem referências. Nós do NovoCast acreditamos que essas histórias podem servir de inspiração pra você, guiar você em novas possibilidades e é por isso que a gente traz gente muito especial aqui. Então eu convido você a participar com a gente dessa jornada de descoberta, de transformação pessoal, pra te dar de repente algum insight e fazer com que você consiga ir pro próximo nível. prepara o teu tereré aí, que a gente tá com a Santo Antônio aqui, já vamos começar o nosso também, mas antes eu vou falar quem é o nosso convidado de hoje, né? Eu tô muito feliz, emocionada até por estar com essa pessoa incrível aqui na minha frente. Então o nosso convidado, ele é um incrível compositor, cantor, instrumentista e letrista brasileiro. Pra você ter uma ideia da grandeza dele, vários grandes letristas, compositores e cantores nacionais e até mesmo internacionais falam do nosso convidado como uma referência. Ele é um autor consagrado de clássicos do repertório regional, como Sonhos Guaranis, Comitiva Esperança Comer Sater, teve composições gravadas por grandes intérpretes como Sérgio Reis, Renato Teixeira, Chitãozinho Chororó, Com Lobo da Estrada, Sandy Júnior, Diana Pequeno, Tarancon, Maria Bethânia, Michel Teló, Vida Bela Vida, Zezé de Camargo Luciano, Com a Saudade é Uma Estrada Longa, enfim, além do parceiro, Almir Sater, que já contribuiu para tornar as suas canções conhecidas nacionalmente. Você já sabe de quem a gente tá falando, né? E aí também ele tem um saudoso parceiro, o querido Geraldo Roca, que com ele compôs a famosa música Trem do Pantanal, que é um hino, não oficial, mas é um hino do nosso estado de Mato Grosso do Sul, tendo sido eleita no ano de 2002 por um concurso popular como a música símbolo do nosso estado. Então, pessoal, vem tomar esterere com a gente, conhecer essa referência, conhecer não, saber um pouco mais da vida, dessa referência da nossa música regional, Paulo Simões. Obrigada, Paulo, por você estar aqui. Muito obrigado, Sabrina, Verne Júnior e todo aquele pessoal simpático ali que só sai na foto pequena. assim, é um prazer enorme atender um convite de vocês, ainda mais vindo através da minha produtora, Andréia Freire. Nossa parceira também. Ela esteve aqui antes, adorou. E não sei se foi ela que sugeriu o meu nome. Foi o Márcio de Camilo. Ah, foi o Márcio de Camilo, outro grande amigo. Então, muito tempo atrás dele, muito tempo atrás dele. Conseguimos, Novo Cristo. E para falar uma verdade, começar transparentemente, eu confesso que é o primeiro podcast que eu gravo, que eu me lembro. Uma honra, uma honra pra você. Ou que tenho me avisado, que é o podcast. E falei, vou estrear bem. Legal. Então é o seguinte, você que está em casa aí, já para brilhantar essa estreia aqui do Paulo Simões, do NovoCast, curte, compartilha, manda essa conversa para todo mundo. Não esquece de fazer isso, senão a gente está vivendo errado. Sabrina, eu vejo você sempre no começo do episódio, ela faz esse briefing do convidado. Eu acho, olha, o dia que você vai falar, vem sim na vida, é o dia que a Sabrina está falando sobre a sua vida. Gente, é demais, a entonação que ela traz, né? É muito gratificante olhar tudo isso. Eu mal me reconheci aqui. É mesmo? É emocionante, eu acho, né? Você olha para essas conquistas e fala assim, caramba, que legal, né? Como é que é isso para você? As conquistas começaram há algum tempo atrás. Ao contrário do que muitos pensam, sabendo nós, que muitos nem pensam, eu nasci no Rio de Janeiro. Olha só. Apesar de quase nascer em Cuiabá. Vou tentar resumir a história. O meu pai era também nascido no Rio e criado aqui por razões familiares e várias outras pessoas da família. E, na época, antes de eu nascer, ele foi convidado por um amigo advogado, doutor Demóstrias Martins. Foi um grande nome do direito aqui em Mato Grosso, do antigo Mato Grosso. E ele era chegado a um grupo político da ODN, que circulava em torno de pessoas como o doutor Wilson Barbosa Martins, o Antônio Canale, Fernando Corrêa da Costa. Então, eu nasci no Rio, mas porque eu não podia nascer em Cuiabá. Como eu nasci em fevereiro, dia 12, e o meu pai, além de visionista, ferrenho, ele era um dos líderes do movimento de divisão do Estado aqui no Sul. Olha só. E, inadvertidamente, o doutor Demóstrias, que viria a ser o meu padrinho, com muita honra, convidou o meu pai para ser o chefe de gabinete dele no governo do doutor Fernando Corrêa da Costa. Ele achou que, assim, estaria dando uma força para um discípulo, que meu pai era um discípulo dele. E já tinha tido duas filhas. Eu fui o terceiro, e depois ainda veio mais outra menina para complicar a formação de um time de futebol. Mas, eles foram para Cuiabá, e eu fui gerado numa, digamos, numa placenta cuiabana. Com cheiro de peixe. E o seu pai tinha essa veia artística? Ele cantava, tocava? Não. A única música que ele achava que cantava, não sei por que motivo misterioso, era a moda da Mola Preta. Conhece nada? Conhece nada. Uma Mola Preta, com sete par, mo de artura. E acho que é porque tinha um solo de slide de guitarra havaiana, que era meio, era assim, meio, parecia assombração. E que devia fazer ele lembrar dos tempos que ele foi criado em fazenda aqui em Maracajú. Trazendo, inclusive, boiada para Campo Grande. Até os 15 anos de idade, ele foi aprendido de fazendeiro. Nossa! Mas... Mas aí você nasceu no Rio e foi criado aonde? Ele pediu demissão. Bem na véspera do meu nascimento, acho que, primeiro, ele enfiou minha mãe no avião para eu ir nascer no Rio e depois ele pediu demissão, senão ele talvez não tivesse conseguido. É uma carteirada final. Eu cheguei ao Rio, nasci e, logo de cara, eu tomei duas palmadas. Deve ter a violência carioca, começou cedo aqui. Enquanto isso, ele pedia transferência. Fez uma mudança, voltou a ser advogado em Campo Grande. Então, eu vim para Campo Grande com semanas de nascido. E não me arrependo de nenhuma dessas três partes, quer dizer, anuncia de não ter nascido um pouco, pelo menos em Cuiabá. Eu demorei anos para conhecer e gostei muito, gosto até hoje. Apesar do calor. Mas eu cresci em Campo Grande quase que hipernatural, no sentido de ser uma cidade com 80 mil pessoas na área urbana, com uma qualidade de vida estupenda. Tinha poucas escolas, mas tinha pouco aluno. Tinha pouco trânsito. A água era boa, o leite era bom. Não havia estresse. Você lembra da rua que você morava? Claro. A gente morava... Morei em Rua Barbosa, em dois endereços. Um, mais perto da 7 de setembro. Acho que era logo depois, ou logo antes, dependendo de onde você venha. Da casa do Manoel de Barros, que era amigo dele, das líderes udenistas e do Lions. Então, o meu trajeto para a escola, eu me fazia passar na frente do Manoel de Barros, que eu estava lendo o livrinho ou escrevendo alguma coisa. Legal. Depois, a gente mudou um pouco mais para frente, para depois da esquina da Afonso Pena. Tinha uma casa grande na esquina. Eu tive uma tia, a Delce Guimarães Rocha, irmã da minha mãe, que se dedicou à educação e à religião. Ela se tornou freira e foi para a França, estudou e se formou lá, lecionou. Em algum momento, ela desistiu de todas as coisas. Lecionar, de ser freira. Aliás, de lecionar, não. De ser freira e morar na França. Ela voltou para o Brasil. E a minha mãe já tinha tido mais uma filha, a caçula. Que se tornou a filhada dela. E como ela morava no Rio com os meus avós e não ia à praia, não era literalmente a praia dela, ela achou melhor vir para Campo Grande para ajudar a minha mãe a criar os filhos, especialmente para ficar próxima da filhada. E para não ficar totalmente parada, ela criou um colégio que ainda existe, um pequenópolis. foi criado por ela. E tinha como característica mais favorável para mim o fato de ser na Fonspeno virando a esquina, no prédio onde hoje acho que ainda funciona o INCRA. Sim. E o pátio da escola, que era uma delícia, com areia, árvores, mangueiras, dava para o quintal da minha casa. O que significava que quando me atrasava um pouco, eu pulava o muro, chegava pela retaguarda, e os empregados da escola fingiam que não viam. Então, eu comecei no Pequenópolis, uma cidade muito pequena, com poucas opções de educação. E muita gente estudou comigo lá, uma geração inteira de pessoas que hoje são líderes, ministros, políticos, médicos. Legal. Quem não estudava lá, estudava no Dom Bosco, logo de cara. Coisa do que eu escapei, porque o ensino não era misto. E para juntar um monte de gente do meu sexo, na época, só era bom para futebol. Entendi. Mas aí, eu fiz todo o primeiro ciclo no Pequenópolis. Uma levada muito boa para mim, mas muito preso, de certa forma, a laços familiares. Quer dizer, eu não estava reclamando, mas o primeiro ciclo acabou, e aí deu o branco. E agora? O que a gente faz com isso? Saiu uma geração que foi formada lá, com hábitos diferentes dos outros escolas, porque a minha tia trouxe algumas técnicas pedagógicas da Europa, que na época eram avançadíssimas. Na escola tinha festa de tudo. A gente celebrava Cabral, Colombo, Barba Rocha. Cultura do... Qual que é o que é a parede? Tinha um dia de festa para aquilo. E eu fui para o Dom Bosco, que não ficava muito... Eu morava perto da esquina da Afonso Pena. E ia a pé, naturalmente. Passava, inclusive, por várias casas de amigos, às vezes eu já pegando uns pelo caminho. E uma lembrança que eu já mencionei várias vezes, e vou mencionar novamente, porque faz parte da minha personalidade musical. Campo Grande tinha três rádios, AM, a Rádio Educação Rural, a Cultura e a Difusora. Eu acordava cedo, quando as aulas eram de manhã, já era imerso no ambiente musical sonoro, que não tinha jornal da TV, aquelas coisas que se acorda e já está escutando, querendo ou não querendo. Em vez disso, eu escutava programas de rádio caipira. Era o horário adequado para esse tipo de música. O pessoal, que era muito ligado à vida nas fazendas, acordava às seis horas da manhã, às cinco e meia, e escutava um pouco de moda de viola, sabe? Tinha uma carreira em pardinho. Quantos anos? Já mais de dez anos? Isso foi nos anos final dos 50 e início dos 60. Eu nasci em 53, para você não precisar fazer conta. Nasci no ano do rock and roll. Legal. Tomara que seja. Ah, eu curto. Mas eu escutava, então, desde muito cedo, esse repertório caipira, regional e fronteiriço. A gente escutava música caipira paulista e mineira, trazida até nós por artistas como Tonico Tinoco, Alvarengue Ranchinho, toda essa tradição, em O Pai, em O Fio. E isso chegava aqui, encontrava uma geração de músicos excelentes que faziam músicos caipira, que alguns já chamavam de sertanejo, já começavam a ver uma confusão que daria muita, muita confusão mesmo depois. eles já eram influenciados pela presença, pela vizinha Bacia do Prata. E a gente sempre menosprezou, para não dizer que ignoramos completamente uma boa época, com uma única exceção que se tornou também muito importante no meu universo interior, que foi a construção da Estrada de Ferro, que deu origem a Campo Grande. Campo Grande existia como uma vilinha daquelas que pode sumir do mapa fácil, fácil. Mas, por razões estratégicas, territoriais, ela era um ponto de entroncamento. Tanto para você virar à direita e tentar ir para Cuiabá, para onde ela não prosperou, ou você virar para a esquerda e ir para Corumbá, ou Ponta Porã. Tinha um ramal de Ponta Porã que passava por Maracajú, e que hoje em dia faz tanta falta para escoar em soja. Sim. A minha avó vem de Bauru. Isso justifica um pouco da minha... Às vezes eu vou parecer um pouco chato e amargo aqui, porque eu não me conformo em ver o Brasil ser tão estúpido como é em relação a ferrovias. Sim. E podem dizer que é porque eu faço música de trem, vou continuar fazendo música de trem, e não sou só eu. Milhares de milhões de artistas americanos, ingleses, noruegueses, fazem músicas com o trem. Por um motivo muito simples, o trem é o mais musical dos meios de comunicação. Inclusive muitas dessas músicas dentro do trem. Em segundo lugar, vem a carro de boi, lá longe. quando você entra no trem e ele começa a andar, ele começa a te fornecer um ritmo. E aí você escuta o ritmo. Já pensou um passeio de trem, Paulo, naquela estrada linda ali de Piraputanga, camisão, que é lindo, aquela... Tem vários trechos. Turismo, tanto para a parte de negócio, econômica, quanto para o turismo também. Mas não se justificaria um grande investimento no momento só pelo turismo. Agora, a ferrovia serve para transportar muita coisa a baixo custo. Menos um povo chamado brasileiro, que sempre foi metido à besta e sempre invejou os Estados Unidos se teve, na minha opinião, se é que é para falar a verdade aqui, eu acho que o presidente Juscelino Kudfek foi o principal responsável historicamente por desviar o Brasil do futuro que ele tinha. Porque ele era reconhecidamente por ele mesmo, deslumbrado com as benesses, com os progressos e outros derivados que a indústria automotiva trouxe para os Estados Unidos, só que em condições muito diferentes. Quando a indústria automobilística se estabeleceu lá, o estadio já era coberto por ferrovias que atravessavam o país da costa leste a oeste, que é chão para cacete. E aqui no Brasil, antes de a gente ter um sistema ferroviário que servisse aos interesses estratégicos e ao crescimento de um país desse tamanho, elas foram sendo rapidamente abandonadas em função de um modismo. agora nós temos carro, temos carros horrorosos em estradas mal feitas, esses buracos até hoje só da nuvem de chuva olha para desmanchar o asfalto, por razões que não preciso detalhar aqui. Mas eu acho que o Brasil e Mato Grosso do Sul perdeu perdeu o passo na história abandonando as ferrovias isso sem entrar no capítulo das hidrovias. Senão eu vou transformar isso aqui numa conferência. Então vamos voltar para a música. Paulo, mas assim, podemos dizer, seu pai foi juiz, suas irmãs advogadas, e de onde veio essa veia musical? Você é o ovelha negra da família? É, você queria saber também. Eu não era bem ovelha negra, mas eu brincava de, normalmente brincavamos de júri em casa à noite, não tinha televisão ainda na época. E a minha irmã mais velha assumiu o papel de juiz, a segunda se revezava como promotora e acusadora, como promotora e defensora, a mais nova que resistia mais a trabalhar era posta no júri. E adivinha que papel sobrava para mim? Não tinha jeito. Eu não me considerava o ovelha negra, mas eu era sempre o réu. Os olhos todos virados para mim falaram, você fez. Eu falei, não fiz. Eu não fiz nada. Mas tentando voltar aonde eu estava, Campo Grande me deixo em alguns momentos encantado e em alguns momentos revoltado. Um desses momentos é quando eu vejo a cidade que nasceu, se criou, se desenvolveu, básica e unicamente em função de uma ferrovia, abandonar essa ferrovia, deixar que se tirasse os trilhos que marcavam o perímetro da cidade, no sentido norte, sul, leste, oeste. Esses trilhos foram arrancados no meio da noite, convenientemente, para que não houvesse alguma alguma reação, uma liminar. E a população, no dia seguinte, falaram e tiraram os trilhos e a vida continuou. Mas o trânsito que a gente vive hoje em dia aqui, que poderia dificultar a minha chegada no horário, e esse trânsito, sabe, me parece uma brincadeirinha. A gente fica brincando de cidade grande, sabe, sem ser tão grande assim. É perfeitamente possível você escapar de um desses engarrafamentos caipiras que eu vejo na fronte. Tem milhões de opções, mas não. Vamos por aqui, porque aqui a gente está parecendo gente moderna. Vamos gastar combustível fóssil precioso, venenar o ar que as nossas crianças respiram hoje em dia só para parecer moderno ao estilo brasileiro. Estou fora de engarrafamento. Isso é uma coisa que eu não engulo. Sim. e mais ou menos recentemente, só no ano 2000 que eu consegui a Europa. Antes eu fui aos Estados Unidos, inclusive passei seis meses estudando lá em 1969. Legal. Passei também um ou dois anos estudando no Rio, porque a família se mexeu, meu pai... Já mexi com música, já compunha, já tocava. Se você está interessada nesse aspecto, eu... Devo... Só para conectá-los. Devo ter começado a tocar violão, me interessar por isso aos sete ou oito anos. Nossa, muito pequeno. É por música, você se interessa muito antes. Tem muitas teorias. Ontem mesmo eu fui ver o show da TT, a era dos festivais, e a TT sempre disse e eu sempre concordei com ela, que a parte da criação da personalidade musical dela já nasceu antes dela. Porque a mãe, Dona Alba, adorava cantar, cantava pela casa o tempo todo. Eu cansei de ver isso. E quando estava grávida, a TT cantava. Aliás, todos, todos eles ouviram um repertório bem variado. E, aí, quando você nasce numa faixa que vai de zero a uns quatro, cinco anos, seis, hoje em dia, talvez seja, talvez não, provavelmente é mais rápido o amadurecimento das crianças. Até um certo ponto, você não sabe o que é o mundo, você não sabe como é que você vai parar ali, você não racionaliza nada. Por que que o céu é azul? Por que que não é amarelo? Por que que não? Você usufrui das coisas de uma maneira mais direta. E uma árvore, por exemplo, é um troço que está no meio do caminho e por que não subir nela? Mesmo sob o risco de cair, quebrar o coco. e a música entra, sabe, pelos sentidos e não só a audição, entra pelo tato também, quando você ouve música barulhenta, entra pelos ouvidos, pelo cérebro, quando tem letras, quando tem letras que às vezes não falam nada, mas que às vezes te deixam pensando, sabe, na hora do banho, você fala, por que que eu estou pensando em maracangalha? Isso é algo que você não tem como explicar e não explica, você só absorve e vai guardando. Depois que você começa a achar que entende o mundo, começa a ter suas próprias teorias, você vai começando a classificar o que você gosta, o que você não gosta, por que que você não gosta disso, por que que você gosta daquilo. Então, eu comecei esse processo lá pelos cinco anos, mais conscientemente, quando eu ficava na sala, depois de jogar bola o dia inteiro, fingi que estudava assim, nas horas vagas, eu estava muito cansado, eu parava na sala e os meus pais, de noite, tardinha, ouviam discos, os discos deles, eu não tinha disco, criança não tinha disco, ninguém nem imaginava que criança um dia fosse ter disco. Então, eu fui juntando assim, aquele colorido musical do rádio de manhã, geralmente sertanejo, caipira, ou fronteiriço, escutava música em Guarani sem saber o que que era Guarani. Também não sabia muito bem o que era português, muito menos inglês. Mas, eu fui aprendendo a reconhecer em mim que eu gostava de certas coisas. Tocava um disco que eu gostava, eu falava, opa, bota de novo aí. E, minhas, minhas irmãs mais velhas começaram a ter aula de música, que era, era chique. Acho que ainda é chique. Ainda é. Mas, as, as mocinhas de família, eles, geralmente, passavam por uma aula de piano. com mínimas, mínima aderência. O piano é mais difícil, é mais caro, não dá para mudar de lugar, não dá para levar para o quarto. Essa parte, eu só acompanhava as duas mais velhas até a casa da professora, que também conheci, me chamava de tia. Aí, elas pensaram, falaram, não dá mais, vamos passar para o violão. Aí, o meu pai, falou, tá bom, eu banco uma aula de violão, uma só para as duas. O professor também era meu primo, morava perto, e eu ficava, vou confessar agora, de olho e de ouvido. Eu ficava passando por perto umas 10, 20, 70 vezes, quando as músicas me interessavam. Que legal. Eu chegava até a espionar, porque tinha uma, na sala tinha uma cortina de viludos, acho, que separava a sala de visita da sala de jantar. É, quando eu estava muito interessado mesmo, para não ficar dando bandeira ali, eu espiava por trás da cortina. Opa, queda. E foi assim que eu comecei a escutar músicas como Xalana, como Relou, Boleros, tangos, tudo que as minhas irmãs gostavam, que era o sucesso da época. Mas, junto com isso, eu comecei a desenvolver um lado mais independente, que era na hora que o único aparelho de som da casa estava desocupado. Geralmente, à noite, quando o pessoal já estava indo deitar ou ler, ou tinha saído, aí eu pegava a rádio eletrola e sintonizava. As rádios daqui, como era uma AM, só pegava de dia. Então, de dia, eu já escutava indo para a escola o básico, mas, à noite, eu conseguia receber umas emissões estranhas vindas de outros planetas, como São Paulo, Rio, Nova York, sei lá de onde. Eu comecei a escutar Jovem Guarda, junto com Bossa Nova, junto com Rock. eu tenho algumas coincidências na minha vida. Eu me lembro bem da primeira vez que eu escutei uma música dos Beatles, a primeira, Love Me Do. Porém, creio que pareça bem se associar também à minha paixão por trens, porque eu estava indo passar minhas férias de fim de ano no Rio, que era o grande momento do ano. era quando eu saía daqui, eu e minha mãe e mais três pimpolhas. E a gente ia até o Rio de Janeiro de trem, fazendo baldeação em Bauru. Às vezes, dormindo em Bauru, às vezes não, mas parando em São Paulo, onde nós tínhamos um casal de tios muito legais, muito, muito, meu tio era muito culto. Ele era, era um entusiasta, sabe, pela história do Brasil, me levava, principalmente as minhas irmãs, às vezes, iam para o Cefa de compras, eu ia com eles em museus. Ai, que legal. E São Paulo era uma cidade incrível na época. É estranho dizer isso, mas era uma cidade gostosa de se visitar. Não era a bagunça que é hoje, na minha opinião. Isso tudo a bordo tem, mas quando eu entrei aqui em Campo Grande, no trem da Noroeste, primeira etapa, o pessoal da família ainda ficava na plataforma para se despedir, ficava de lero, lero. Eu não, chegava, entrava, corria para dentro da cabine e ficava mexendo em tudo. Tinha uma saboneteirinha assim, que eu achava linda, que ficava assim. Eu ficava lá, enquanto quando a minha família entrava, já não tinha nem sabonete, mas tinha espirrado, abri a janela para respirar o ar da noite. E, numa dessas, um vizinho de vagão estava com o rádio ligado e começou a tocar Love Me Do. Era um som que eu não tinha ouvido ainda. Aliás, o planeta não tinha ouvido. E eu escutei, bateu assim. Nossa. Arrepiei-me. Falei, isso é bom, isso é bom. e escutei até o final. Quando eu cheguei em São Paulo, eu saí procurando aquele som em loja de disco. Não sabia o nome do grupo, não sabia nada. Não sabia nada. Mas consegui achar, comprar o meu primeiro compacto. Legal. E os tempos eram tão diferentes que, fora a foto que tinha no compacto, continuei pesquisando, mas levei uma semana para encontrar uma outra foto dos Beatles numa outra revista, que já não existe mais, fala da visão. Mas eu me tornei um beatomaníaco de primeira hora. Ah, eu amo os Beatles. Passei a comprar todos os discos deles, inclusive tendo que entrar em fila para comprar. Ia lá, estava em fila de espera de restaurante. Aí fui ouvindo, logicamente, outros artistas como os Tônus. Quando descobri o Bob Dylan foi outro choque cultural. Mas, ao mesmo tempo, eu não vou dizer que isso não tenha afetado de maneira nenhuma a minha relação com a música daqui. Esse momento assim de descobrimento. Ainda fui para os Estados Unidos com 16 anos. Na verdade, foi com 15. O meu inglês sem resumir a palavra de música dos Beatles. Love me, Dush, I Want to Hold Hand, mais umas 4 ou 5 para dar apoio. Além de ser tua referência musical, te ensinaram a falar inglês ainda. Mas aí, eu fui num ano muito transformador, tanto aqui quanto lá. Eu passei por... E um dos membros do meu primeiro grupo, Os Bizzarros, que eu tinha montado com o Geraldo Espíndola, Maurício Barros Almeida, no primeiro dia de aula, quando eu voltei de um ano no Rio, eu fui para o Colégio Estadual, o Marelo Olivencidos, e já com a intenção de formar uma banda. No primeiro dia de aula, eu estava mais preocupado com isso, saber quem seriam os profissionais. Achei o Maurício, eu nem conhecia, mas ele conhecia um primo meu, ele não tocava nada, mas eu falei, tu quer entrar numa banda? Ele falou, beleza, eu estou dentro, o que faz? Eu falei, vamos ver. aí nós começamos a tocar em festas de escola, festivais. Você e o Maurício ou vocês três já? Não, eu, o Maurício, o Geraldo e mais dois alunos do Mário Márcio, inclusive faleceu recentemente, lamento, e um outro chamado João Batista Clivellaro, que era o melhor músico de todos. Não, ele, não, tinha um James, da Opojeto de Deus, e o João Batista Clivellaro, que tocava vários instrumentos, e nós que não tocavamos nada. Mas não, mas éramos os líderes. Você já cantava, você gostava de cantar já nessa época? Oi? Você gostava de cantar? Sempre gostei. É o dono da bola, o dono da bola tem que participar, não tem como. Eu sempre gostei e convivi, a partir dessa época, convivi com a família Espíndola, onde até as cortinas cantam. Que bonito. Fechadura canta. Eu ouvi uma história que você chamou o Maurício de Barros Almeida para montar a banda, e ele que trouxe o Geraldo Espíndola, o nosso Geraldo Cristóvão Miranda Espíndola. Exatamente, aconteceu assim, o ensaio, naquela noite, era na casa do Maurício, porque a gente tinha um pouco de, de simancó, em ensaio sempre no mesmo lugar, era perigoso. Então, a gente fazia um rodízio. Nessa noite, eu fui no Maurício para encontrar o Maurício, o James e o João. E aí, eu vi um cara diferente, assim, na nossa sala de ensaio, chamei o Maurício de lado, conforme a boa técnica de banco de líder, aprendida com geografias, o John Lennon. Escuta, quem é o sujeito aí? Ele falou, você é um colega nosso lá do Estadual, só que ele está em outra classe. E ele diz que canta também, que gosta de música, eu chamei ele para entrar na banda. Eu falei, o Maurício também é assim que se faz uma banda. Primeiro você consulta o grande líder, depois a gente faz negociações. Mas aí, o Geraldo foi falar comigo e foi um... Rolou a química. Contato imediato. E lembro-me bem, hoje em dia, falar o nome das pessoas, saber o nome das pessoas é cada vez menos importante. Todo mundo se chama meio humano. Você vai olhar, 98,9, você não sabe o nome da pessoa. Quem passa o dia inteiro. Naquele tempo, as famílias gostavam de saber nome e sobrenome. E do dia que eu conheci o Geraldo, quando eu perguntei o nome dele, ele respondeu Geraldo Cristóvão Miranda Espíndola. Geraldo Cristóvão. Impressionante. Todos eles têm nomes duplos. Geraldo Cristóvão sonoro. Forte, né? Quando eu cheguei em casa, minha mãezinha estava acordada para saber que hora eu estava voltando. era tudo a pé, sabe? Não havia nenhum perigo nas ruas de Campo Grande. Quando eu cheguei, ela falou, e aí, como é que foi isso? Eu falei, foi legal. Não querendo dar papo. Mas ela falou, alguma novidade? Eu falei, ah, teve uma novidade. Apareceu um membro novo. Um sujeito que o Maurício convidou e foi lá. Eu achei ele simpático. Ela falou, você sabe o nome dele? Eu falei, sei, Geraldo Cristóvão Miranda Espíndola. Minha mãe ficou me olhando com uma cara estranha. Meio rindo assim, meio que segurando o riso. E eu falei, desembucha. É, o que você está rindo? Ela riu porque as nossas famílias foram muito próximas quando eu era mais garoto. Eu era bem garoto. Na verdade, quando eu era bebê, não sei se exagerando um pouco, ela falou que quando ela ou a dona Alba se enchiam do berreiro de um, trocava, passava para o outro. Ah, Alba, segura o Paulinho que eu não aguento lá. Elas eram amigas. E aí, eles se afastaram uma época por coisas bobas assim, naquela época, rádio clube. Meu pai, o Sr. Francisco, era da diretoria do rádio e um pensava assim, o outro pensava assado. Mas ela falou, isso não tem nada a ver com vocês, que ótimo. Ela recebeu muito bem o Geraldo em Casa e eu me tornei um espíndola honorário. Legal. Então, por que a gente chegou nisso mesmo? Ô, e nesse processo da banda, do rock, quando que você compôs pela primeira vez? Eu estava nesse processo de montar banda, aprender a tocar violão e, antes de voltar para Campo Grande e formar os bizarros, eu passei um ano no Rio. Foi um ano que meu pai foi promovido como juiz. Ele foi juiz da Justiça Militar. Fez um concurso e o primeiro post que apareceu para ele foi em Salvador, na Bahia. curiosamente, ninguém quis ir para lá. Ele falou, mas lá tem praia, vocês não gostam de praia? Eu gostava de praia do Rio. E ele acabou ficando um ano sozinho. Eu e as duas irmãs mais velhas ficamos no Rio com nossos avós, que era uma praia conhecida. Eu gostava de um Rio que eu já nem posso dizer que gosto mais, porque não existe mais. O Rio nos anos final dos 50 até a metade dos 60 era realmente uma cidade maravilhosa. Já não posso dizer o mesmo. E lá no Rio eu comecei a experimentar os meus conhecimentos musicais recém-adquiridos. e também fiquei mais exposto às influências da mídia, assisti aos programas de TV, fui assistir a gravação de Jovem Guarda tanto no Rio quanto em São Paulo, sempre que eu podia, eu escapava. E aí eu comecei a tocar em casa. E um dia eu toquei algo que eu não reconheci. Olha! e desconfiei. Você estava criando. Desconfiei que isso aqui ou é de alguém que eu não lembro ou é meu. Que legal. E curiosamente era uma música que falava em guerra. Vamos explicar. Eu falei que assistia muita televisão e sempre assistia muito noticiário. Os noticiários da época falavam todo dia e muito da guerra daquela época. chamava-se Vietnã. Assim como ser a jornada de hoje todo dia falam ou da Ucrânia ou de outras guerras. Nunca faltou guerra para eles falarem. E eu fiz uma música sobre isso questionando por que todo mundo tem que obviamente nunca divulguei esta maravilha essa pérola de inventividade. Foi e eu estou lembrando porque ficou em minha lembrança de ter feito minha primeira música já protestado contra a guerra. Você deu nome para essa música? Acho que não penso em guerra coisa parecida. E qual foi a primeira composição sua que você fez que alguém regravou que deu uma mídia maior que as pessoas gostaram? Você lembra? Quando eu vim para cá e a gente formou os bizarros eu descobri que o Geraldo Espíndola também compunha. Sim. Mostra uma aí sua. Gostei uma minha. A gente achou que tinha a ver. E começamos a tentar compor juntos conforme as lendas urbanas o Lennie McCartney e o Roberto Erasmo. Tinha essa essa mitologia em volta de parcerias. Então a gente começou a fazer muita música e Espíndolas são um caso à parte. Até hoje eu acho isso. São uma espécie de transbordamento de sensibilidade em forma de música. Aparentemente até para os mais chegados eles não param de pensar em música a hora nenhuma. Eu sou mais variado. Tem horas que eu me desligo de música um pouco. Mas eu e o Geraldo com 15 16 anos não sei qual hormônio que está nessa época já é testosterona ou a gente começou a compor em catadupas como dizia meu avô. A gente fazia duas, três, quatro músicas no dia normal de ensaio. Caraca! Às vezes não quero dizer que as músicas fossem boas. Sim. O volume não. era criatividade. Era criatividade. A gente fazia experiências. Inspiração. E uma vez eu perguntei para o Geraldo se ele tinha noção de quantas músicas a gente teria feito entre 67 e 70. Porque no fim do ano de 70 eu fui estudar faculdade no Rio e ele foi para outra, foi para Curitiba com a família. esses três anos segundo ele a gente teria feito umas 400 músicas. Caraca! Eu fiz essa cara. Não tem essa memória? Tinha o meu caderno que era desorganizado. Por isso eu mesmo não tinha uma noção. Mas o Geraldo me surpreendeu. Foi assim numa estante pegou um fichário e eu nem sabia o que ele fazia. Depois que eu saía ou sei lá quando ele chegava na casa dele ele datilografava as letras do dia e colocava no fichário e nem me falava nada. Tinha realmente 400 e poucas. Era tudo catalogado. Não sei se ele ainda tem. É um tesouro, né? Nossa! Agora poucas dessas músicas sobreviveram assim dos nossos repertórios porque é uma coisa muito óbvia. nós estávamos treinando um dom que a gente tinha e a gente não tinha nem em quem nos inspirar por perto assim uma pessoa que faz música também você vai na casa dela ela está fazendo um negócio e a gente não tinha principalmente quem competisse com a gente de mais de pé o campo grande fazia os festivais de música sempre aos finais do ano no final do ano aparecia compositores em vários cantos da cidade com as músicas que em geral eram bastante complicadas para impressionar o júri e o Geraldo e eu punhamos as nossas músicas que não eram tão complicadas mereciam muita atenção o grupo acaba do outro lado da cidade querendo se dizer o bairro Mambaí porque havia de uma maneira mais mais clara uma divisão geográfica em campo grande como tem em todas as cidades zona sul zona norte só que aqui a gente dividia para lá do trem do trilho para cá do trilho e tinha Leneu de Ramos uma pioneira do sexo feminino que compunha também durante o ano até porque ela tinha que se exercitar com o conjunto ela tocava um conjunto que era do colégio das irmãs eles davam instrumentos para elas tocarem aliás um baita órgão farfisa que era um troço de doido e tinha posso posso não vou estar esquecendo alguém aqui tinha o Miguelito Miguel Taton também cujo grupo chamava-se mini boys primeiro depois o trick e depois não sei mas essas eram as pessoas que criavam música em campo grande em campo grande assim cotidianamente e e aí eu conheci aliás o Geraldo e eu fomos apresentados pelo nosso amigo Antônio João Figueiredo que era neto do Arnaldo Figueiredo que foi governador do estado filho do Afrânio Fialho Figueiredo que tem o nome por aí e é amigo dos dois na verdade dos três e o Roca estava namorando a irmã do Tom lá no Rio e aí veio passar as férias aqui o Tom nos apresentou ali em frente à praça do rádio chegou com o Roca e falou aí ó mostrou nós dois esses dois aí também fazem música eles vão se entender e nós nos entendemos muito bem tivemos assim uma coisa assim inexplicável até pra nós a quantidade de coisas que a gente se identificava ao mesmo tempo o Geraldo Roca causou-me causou-nos uma impressão muito profunda quando a gente começou a mostrar músicas o violão rodava e ia pra lá e ia pra cá e ia pra cá a gente ilugiava as músicas que aliás eram ótimas ele ilugiu algumas nossas dependendo disso que o Tom falou mas pode falar palavrão aqui pode pode tem aquele apito aí pode falar mas que merda hein nós tomamos um susto como assim ele falou é mas pense bem o que essa música diz aí nada e isso criou em mim na mesma na mesma hora na mesma momento o não sei se seria o germe o vírus acho que o germe é mais bacana da autocrítica era uma coisa que você estava acostumado né é não tinha ninguém ali eles faziam faziam não tinha é as pessoas vinha ver olha que gracinha bilu bilu eles estavam fazendo música e o Roca morava no Leblon e acho que só na rua dele devia ter 20 bandas Campo Grande não tinha 10 cidade toda a rua dele tinha 20 então dentro desse processo competitivo que é normal não dá mole se fala alguma coisa que alguém possa falar isso aqui já foi feito e eu aprendi muito com o Roca sobre isso sempre admiti isso pra ele agora o Roca exagerava porque ele eu só fui saber isso mais tarde conhecendo melhor a pessoa ele ele era autocrítico até aí tudo bem mas depois que ele fazia o bolo ou a torta ou a pizza ele continuava procurando defeito querendo aperfeiçoar ainda mais alguns dizem porque ele era geminiano alguns dizem porque ele era chato mas ele fazia uma música que deixava todo mundo assim cantado ele não estava feliz um mês depois aparecia com a música já meio esquisita assim com o piercing na orelha e quanto tempo então que vocês demoraram pra fazer o treino do Pantanal foi você nós fomos apresentados em 70 talvez final de 69 de 70 eles fizeram uma viagem pra Matipet juntos né sim nós eu eu estava terminando o curso o segundo ciclo e o passo seguinte seria fazer faculdade ou cair na estrada sim devido assim a formação da minha família uma série de coisas o fato deles terem sido muito compreensivos nunca me proibiram de certa forma estimulavam mas também não era assim morreu de amores com a ideia de eu ser músico desde que se eu tivesse outra advogada é que não ia dar não tinha sempre era o réu ele sempre eu comecei desde cedo a construir a versão do jornalismo como uma saída honrosa porque dizia que eu escrevia bem e as outras coisas teve inclusive um teste vocacional feito na minha escola antes de eu ir pro Rio eu estava preocupado será que tem que tomar muito cuidado com o que eu vou dizer mas tive tanto cuidado que eu disfarcei não saiu música em primeiro lugar saiu jornalismo na época não tinha curso de jornalismo aqui saiu só o que não tinha aqui saiu jornalismo música artes estranhamente apareceu também como é que chama relações diplomacia relações relacionais foi alguma alguma distração mas o teste confirmava o que eu dizia em casa eu falei eu não posso fazer direito não que eu não tenha alguns dos predicados pra isso mas eu sei que eu não tenho outros eu jamais ia vestir terno e gravata todo dia pra ir em fórum também não ia querer entender aquele eu até rabisco um pouco de juridiquês mas eu acho muito engraçado assim quando os jornais hoje em dia muito estranhamente jornais de televisão ficam lendo deixando juízes lerem sentenças que ninguém entende só passam minutos preciosos da televisão com aquela mas enfim eu eu venci fica-se de passagem os meus cabelos o do Roca e do Geraldo Espino na época batiam aqui embaixo do braço na altura e isso causava causava várias coisas inclusive uma irritação dos pais horror e susto das mães das meninas que a gente você teve vários parceiros a gente tem uma surpresa pra você antes mas antes é o seguinte tá curtindo essa história gente então faz o seguinte compartilha curte a estreia aqui do do nosso Paulo Simões no podcast não esquece de mandar pra todo mundo essa conversa e espalhar a mensagem do NovoCast no YouTube beleza? e a gente quer te mandar uma mensagem de um parceiro seu também agora é a hora que você chora tá? Paulo Simões meu parceiro meu grande amigo que alegria estar falando com você e com todos aí desse podcast tão gostoso que eu tive o prazer de participar falar da obra do Paulo Simões um compositor tão importante não só pro centro-oeste brasileiro mas também pro Brasil inteiro com canções que com certeza vão atravessar gerações eu tive o prazer de fazer uma canção com o Paulo chamado O Céu Desse Lugar que foi uma inspiração da Isabela sobre o céu do centro-oeste eu gosto muito dessa canção eu acho que abre esse momento de composição junto com Paulo Simões então meu parceiro um beijo pra você você sabe o quanto eu aprecio a nossa amizade beijo pra todos comovente o Márcio te adora demais né essa música nasceu de uma maneira tão suave a Isabela a mulher dele virou nós dois que estávamos tocando sei lá que coisa esquisita ela falou escuta por que vocês não fazem uma música sobre o céu desse lugar por exemplo a gente olhou tá baita do céu fechou é isso paramos na hora que a gente estava fazendo e fizemos uma bela canção folk mas eu estava voltando aos ao trio nós eu sou um pouco mais velho que o Roca e que o Geraldo é um pouco mais velho que eu mas os três estavam na desconfortável situação de fazer dezoito anos isso significava um serviço militar no horizonte coisa para a qual também não fui formatado de Fábio não fugir também eu não fugi eu fiz uma manobra escapatória estratégica e fui reprovado no exame médico na época eu sou um atleta completo jogava bola todo dia tinha nada sendo errado comigo se bem me lembro acho que fui dispensado por causa do avarize mas isso depois de muito 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 trabalho subliminar com pessoas contatas e aí eu fui ao Rio fiz vestibular e passei na PUC para ciências humanas e nas ciências humanas eu teria possibilidade de optar depois de dois anos por comunicação ou direito e confesso aqui também vocês não contam para ninguém fora do circuito podcast que eu um pouco enrolei minha família meu pai eu falei vamos deixar passar os dois anos que eu vou mudar aí eu posso tomar decisão mais madura e tomei aqui já estava mais madura e fiz jornalismo no último semestre que eu me formei meu diploma veio com carimbo que eu só vi dois anos depois quando fui buscar o diploma que me habilitava para um monte de coisa rádio tv jornal cinema relações públicas uma tal de editoração de documentos oficiales que eu imagino que seja publicar diário oficial e tinha mais umas coisinhas maneiro mas eu não pretendia naquele momento me dedicar a qualquer uma dessas coisas porque no início do último ano da faculdade em 74 o meu amigo Tom que já foi referido aqui e eu estávamos em Campo Grande quando passou uma barca do qual fazia parte a namorada dele que era minha prima estava indo para o Machu Picchu e confesso que eu não tive ouvido falar de Machu Picchu até então ou tinha passado batido e foi assim um talvez um auge um pico na década de 70 de pessoas indo ao Machu Picchu não só do Brasil talvez pelas situações políticas da época por razões astrológicas tinha uma torrente migratória rumo a Machu Picchu e eu e o Tom resolvemos que a gente tinha que ir também e fomos numa viagem bastante heroica que tivemos que escondidos da família do Tom especialmente do Coronel Afrano porque ele com provavelmente muitas razões por ser chefe do SNI do antigo Mato Grosso ele achava muito perigoso dois cabeludos folgados fãs de Beatles saírem por aí de mochila na mão e atravessar a Bolívia que realmente tinha quase que uma revolução a cada dez diz pode pesquisar que não é mentira e ele com todos os motivos que um pai pode ter ele falou não é melhor vocês irem em outra época não e agora a gente está começando a aula a síntese nossa aula começava segunda-feira e a gente começa a falar de Amato Picchu ainda nesse verão e essa parte eu vou poupar os leitores ouvintes e vou me poupar de alguns processos não sei se já prescreveu tudo mas eu e o Tom fomos e ainda fomos até o Rio numa manobra diversória e voltamos do Rio passamos por aqui e fomos ao Machu Picchu e voltamos para o Rio em 18 dias por terra e com pouco dinheiro habilidade não nos faltava mochilão e essa primeira viagem me marcou obviamente muito porque eu descobri por experiência própria na minha minha própria pele que eu achava que já era curtida e dos Estados Unidos e outras coisas eu percebi que o Brasil ridiculamente também e até hoje vive de costas para a América do Sul de frente para para a África mas tem um oceano grande no meio aí a gente entorta o olho para cima para olhar para a Europa e para os Estados Unidos mas o nosso continente está bem aqui os rios que poderiam ser a solução sabe normal e menos predatória para transportar sabe riquezas para a gente não sabe brasileiro em geral não sabe nada sobre os países da América Latina os países da América Latina dão o troco eles só sabem do Brasil que passa na TV ou no TikTok eles podem achar que a gente faz trio elétrico o ano todo que as nossas torcidas de futebol são assassinas vocês podem achar um monte de coisa que a gente acha de outros lugares enfim eu fui com ele e voltei ao Rio em 18 dias fiz o último ano passei em tudo o meu grande terror era perder uma matéria se eu tivesse perdido uma matéria eu talvez trancasse meu temperamento não se não se coadunava com a ideia de repetir um ano você não é perfeccionista? perfeccionista? é assim não tudo direito pelo contrário é mais para não perder tempo mesmo é para não perder tempo essa sensação de repetir algo que você já fez e revoltava assim a vida flui entendi eu terminei o curso e esse tempo todo esse ano de 74 eu fiquei em contato com o Roca lá no Rio às vezes ele estava aqui às vezes ele estava lá e eu falei as conversas mais profundos que a gente teve o quanto eu achava importante ele fazer esse trajeto ele e o Geraldo de quem a gente se afastou um pouco porque o Geraldo casou de repente foi morar com uma uma fazendeira na beira do Rio Paraguai lá em perto de Bela Vista sem ser o Rio Paraguai mas o Roca ouviu 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 e falou então vamos lá e nós marcamos o verão seguinte que ele devia estar formado viemos para cá com essa intenção mas o Roca era teimoso eu falei você vai precisar de passaporte não para entrar na Bolívia para o Peru e aí nós fomos até Corumbá onde a gente tinha vários amigos e voltamos demos com a cara na porta por causa da teimosia dele aí perdemos o impacto o impulso aí chegamos a voltar até o Rio e depois voltamos de novo em abril que eu sabia que era uma época boa abril e maio pelo menos antes das mudanças climáticas era uma época que não chovia muito não fazia muito frio e as encostas dos antes ficam floridas esses olhos a gente já foi mais o pítio em que época foi final do ano frio a gente passou Natal e no novo alô ouvintes é exatamente do que eu estava falando a gente fez o mochilão do trem da morte tudo também você sabe que eu nunca entrei no trem da morte a gente pegou eu quando ouvi falar disso falei tá aí um trem que eu não gostei não gostei mas esses foram foi pela segunda vez fui pela segunda vez sabendo já algumas coisas que eu deveria evitar como o trem da morte nós fomos de ferro bus uma leturina no começo da viagem porque a gente vai com mais dinheiro no final da viagem eu também já sabia que a gente ia voltar como eu tinha voltado com o Tom reunindo juntando o dinheiro juntando o dinheiro da passagem do próximo etapa fazendo pequenos expedientes vou contar até porque eu vim aqui dizer a verdade um dos expedientes era chegar mais cedo na estação juntar os nossos tostões e comprar a passagem de primeira classe ou de uma cabine e depois revender para as pessoas que chegavam mais tarde senhoras senhoras mais idade e isso pagava a nossa a nossa continuação da viagem aí viajamos de cargueiro também foi uma viagem mais maravilhosa que eu fiz pegamos um cargueiro em Santa Cruz porque não tinha o o trem o da morte que a gente não queria entrar o ferro bus só ia ter daí a quatro dias a gente tinha dinheiro para ficar quatro dias lá e vocês iam viajando compondo Paulo não foi depois algumas coisas sim não é muito confortável nem muito seguro você ficar compondo sabe em lugares pobres sabe você ficar exibindo instrumentos ou até máquina fotográfica eu não entendi sabe era outra história a gente ia na nossa mas nas paradas desenvolve-se na estrada uma comunidade das pessoas que estão indo para o mesmo caminho com mais ou menos as mesmas intenções mas as viagens não são sempre juntos tem gente que chega em La Paz quer passar um dia outro quer passar dois outro quer passar três mas aí o fluxo continua e você reencontra essas pessoas na próxima cidade e à noite sempre havia um local assim mais próximo de hotéis mais baratos ou em praças públicas a gente chegou a dormir em praça pública aí as pessoas que sabiam tocar instrumentos tocavam os instrumentos quem não sabia tinha que fazer alguma coisa cantávamos batucavamos eu falei da situação da Bolívia na primeira viagem me lembrei muito dos receios do coronel Afrânio com relação à situação política da Bolívia porque saindo de Corumbá depois de passar dois dias e meio escondidos a gente podia ser visto em Corumbá porque teoricamente a gente estava no Rio de Janeiro sim aí nós tomamos o trem o Ferrobus uma viagem maravilhosa 12 horas ar-condicionado mas chegamos em Cotabamba sem nenhum planejamento sem internet sem esse site não sabia de nada só e agora mas fomos perguntando entre as pessoas aí decidiu todo mundo decidiu dormir numa praça ficava em frente à ferrovia e na praça tinha se não me engano dois clubes com bailes rolando assim altos sonhos alto pra cacete até tarde da noite e a Bolívia estava em estado de sítio entendeu a incongruência das coisas sim bom nós chegamos eu e o Roca chegamos em em Cusco em Cusco lindo onde a gente maravilhosa nós ficamos dois meses lá conseguimos o Roca acabou tendo que vender o violão dele mas vendeu de bom grado e o trem do Pantanal nasceu aonde? em Cusco? nesta viagem na saída daqui de Campo Grande foi em abril se não me engano 22 de abril que nós embarcamos na plataforma de Campo Grande aonde a minha mãe compareceu junto com a minha irmã mais velha que morava aqui na época e ela foi até a plataforma teoricamente pra se despedir mas na prática ela queria me fazer desistir da viagem com tudo tudo na mão tudo pronto e o Roca que não era bobo foi pra cabine que a gente sempre começava falei vamos começar já sempre com o luxo possível vamos de cabine pra compensar a volta que a gente não sabe se ver nem arrastado na corrente atrás do trem ele foi pra cabine e eu fiquei sozinho com a minha mãe e a minha irmã e minha mãe insistindo meu filho não faça isso você se formou tão bem os professores falaram tão bem de você sabe nós já temos assim propostas de emprego jornais sabe as pessoas querem te conhecer volta para o Rio nossa e eu falei mãe o trem já vai sair eu vou subir eu subi a plataforma ela era baixinha e ela tinha um problema de varizes sério na perna que ela não podia bater aquela perna em lugar nenhum mas ela subiu atrás de mim e continuou lá naquela varandinha do final do vagão continuou falando desce desse trem sabe cria juízo aí teve uma hora que ela falou o que você está indo procurar para lá peguei o braço dela falei é para lá e aí bateu a inspiração e eu falei vou falar logo uma frase para ficar para a história para ela ver a autenticidade dos meus sentimentos falei mãe eu estou indo em busca do meu destino quase segurando o riso sem querer eu fui profético foi pois é e finalmente ela desceu já no terceiro sinal e o trem saiu eu e o Roca fomos para o vagão restaurante que é um lugar onde as pessoas transitavam a gente queria ver quem estava conosco naquele trem e aí tomamos algumas cervejas quentes eu friso muito bem se vocês ouvirem alguém dizer que tomou uma cerveja gelada no trem do Pantanal isto é mentira a cerveja quente bate mais ainda aí quando alcançamos disso nós voltamos para a cabine e o Roca tinha deixado o violão dele de 12 cordas era um modelo que nem era fabricado no Brasil nossa era um protótipo da Delvec e ele deixou em cima da cama tinha que guardar para dormir ele sentou estava uma noite bacana calma tranquilo abriu não estava quente nem frio e ele pegou o violão começou a dedilhar cantar cantar ou lá um tema que eu achei muito interessante eu tinha ficado parado assim no corredor que eu adorava e no corredor olhando que você tinha uma visão mais ampla um janelão eu virei para dentro e falei legal esse negócio o que é isso ele falou isso o que ele falou não é nada não fiz aqui eu acho interessante você pode tocar de novo aí tocou e ele depois confessou inclusive em entrevista que ele não fez a menor fé falou manias do Simões deixa para lá mas nós continuamos a música pela simplicidade dela ela só tem um um formato digamos assim uma estrofe que se repete com algumas alterações daqui e ali podia tocar para a gente e aí nós fomos montando a letra durante a viagem não saiu assim tudo de repente entendi é um processo o trem saiu porque era a base de onde vocês estavam o cruzeiro do sul deu um alô lá de cima olhei para cima do cruzeiro do sul mostrando aí as outras coisas foram entrando através de reflexões nossas sobre a viagem o povo lá em casa espera que eu mande um postal na verdade tinha a ver com a primeira viagem que nós deixamos a família do Tom esperando um postal um postal dizendo que a gente estava muito bem vivo lá no Peru o postal chegou depois da gente olha que legal conecta tudo agora a gente vendo inclusive o nome não era trem do Pantanal era sobre todos os trilhos da terra aí nas rodas que a gente participava nas cidades com os violeiros e tinha americano japonês suíço neozelandês os mais difíceis eram os japoneses que não sabiam falar inglês quase morriam de fome mas era uma comunidade bem internacional internacionalizada e cada um tocava o repertório folk da época mais o folk um pouco de rock de blues e eu inclusive viajamos com bandolim e o violão de doze que deu um formato bem folk e tinha umas dez músicas do Dylan engatilhadas arranjo pronto e duas vozes mas em determinado momento quando acabava secava o repertório oficial a gente tocava alguma coisa nossa e resolveu mais riscar tocar também do Pantanal mesmo sem a letra pronta isso que eu ia perguntar então ela finalizou no final da viagem até foi foi ainda aos poucos a gente tocava versos experimentais mas que as pessoas não entendiam muito bem no final da música elas gostavam muito aplaudiam e ou na mesma hora ou no encontro seguinte eles falavam toca aquela aquela qual like a old stone blow in the wind sei lá qual jump jack flash não toca aquela que fala de um trem do Pantanal aquela do trem e aí fomos cedendo a evidência de que a voz do povo é a voz do povo é a voz de Deus até porque era difícil falar sobre todos os pedidos populares vamos fazer assim a gente está encaminhando para o final toca um pedecinho toca aí toca aquela a gente já está com o nosso tempo quase esgotado até para falar em português é difícil imagina você tentar traduzir espanhol em inglês enquanto o Paulo pega o violão vamos entregar umas nossas parceiras e você inclusive vai fazer nossa parte compartilhando curtindo mandando essa mensagem para todo mundo vamos ouvir daí a gente entrega hoje a gente vai fazer um pouquinho diferente o final aqui beleza vai aproveitar tem que aproveitar vai lá enquanto esse velho trem atravessa o Pantanal as estrelas as estrelas do cruzeiro fazem um sinal de que esse é o melhor caminho pra quem é como eu mais um fugitivo da guerra enquanto esse velho trem atravessa o Pantanal o povo lá em casa espera que eu mande um postal dizendo que eu estou muito bem e vivo como a Santa Cruz de que o medo pela cidade pela sierra enquanto esse velho trem atravessa o Pantanal só meu coração está batendo desigual ele agora sabe que o medo viaja também sobre todos os trilhos da terra uma Santa Cruz sobre todos os trilhos da terra a gente quer fazer um reconhecimento aqui nacional internacional você já foi homenageada no Festival América do Sul mais de uma vez já foi homenageada na Assembleia Legislativa do MS teve a canção do MT também do MT também já teve a canção desde destino em parceria com Almir e Renato Teixeira indicada ao Grammy Latino de 2017 na categoria de melhor canção em língua portuguesa então a gente quer dar uns presentinhos aqui pra você pra demonstrar nossa gratidão de você ter vindo aqui hoje de contar eu sei que você já veio com o seu chapéu mas a gente tem aqui uma parceria linda e você vai ganhar um chapéu novo da Malu Pires espero que você goste pena que não seja cores deixa eu ah ficou bonito hein peraí temos que ver se o tamanho está certo se não der o tamanho a gente ajusta Paulo fica tranquilo a gente também tem uma caneca aqui pra você não esquecer da gente não esqueceria você também está ganhando uma erva da nossa parceria da Santo Antônio ó tudo seu esse kit esse tereré essa cuia e também temos Tchugou 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 tá trazendo pra você aqui eu acho que eu sei o que que é são alimentos congelados Tchugou do Carandá eu acho que é uma feijoada boa esse é bom gosta deu bom Rio de Janeiro feijoada congelada Tchugou Carandá quem gosta do Rio de Janeiro gosta de feijoada um monte de presentinho pra você um beijo aí pras nossas parcerias e aí Paulo a gente quer vamos pra aquela mensagem final sempre a gente deixa uma última pergunta a gente fez um pouquinho diferente hoje pra aproveitar pra aproveitar um pouquinho do teu talento esse privilégio aqui dos nossos ouvintes escutarem você tocando a gente também primeiro podcast teu né meu primeiro podcast do Estrela espero que você tenha gostado primeiro podcast você não esquece nunca esquece a mensagem final se você pudesse tivesse uma oportunidade de deixar uma mensagem pro mundo inteiro uma mensagem que todo mundo veria e isso influenciaria o comportamento do mundo que mensagem você deixaria pro mundo cuidem do mundo tá precisando você sabe que o Geraldo falou alguma coisa parecida o Geraldo Finno a mensagem final dele separados pelo nascimento lá naquelas 400 canções sei lá que nós fizemos nos anos já nos anos 60 muitas delas tinham uma preocupação ambiental que foi inclusive que chamou a atenção do Roca não esperava encontrar a gente aqui falando das coisas que a gente já fala lá no Rio que nos preocupa e parece que ninguém vê eu vejo tenho um bom olho para para sentir isso muita saudade do Roca você não faz ideia das horas que eu estou sozinho pensando minhas coisas penso poderia estar conversando com o Roca quem sabe as minhas ideias seriam aperfeiçoadas com as com as leituras dele com as sacadas ele eu tinha outra outra coisa em comum que era o gosto pela leitura nós dois íamos muito aliás o Geraldo Espina também não sei nem se continuou lendo mas o Roca eu trocava os livros sabe emprestávamos comentávamos e de repente você perde um interlocutor muito importante alguém para quem você gostaria de ligar nas horas mais mais tenebrosas do dia a dia e ele ele foi não só um parceiro muito especial mas nós fomos amigos mesmo a ponto de nunca termos brigado o que no caso dele tinha um mau humor especial mas comigo nós nunca tivemos nenhuma discussão maior então uma das maneiras que eu porque eu procuro combater essa sensação falar dele e principalmente cantar as músicas dele nos meus shows sempre canto músicas dele dos meus shows eu sempre procuro gravar músicas dele antigamente era para provocar porque ele fazia música como eu disse mudava a música e aí quando eu ia gravar um disco eu gravava uma música dele na versão original ele ficava uma rara agora no meu disco mais recente que se chama outras canções eu gravei finalmente a versão original da música mochileira essa história vocês perderam agora não dá mais para começar se não vou querer se não vou querer ganhar presente de novo vamos marcar um próximo podemos marcar tem muita coisa boa ainda que não contamos mas ele ele fez a música sob a minha vista lá em Machu Picchu é é estranho você ser parceiro amigo companheiro de viagem o cara começa a fazer uma música linda eu devo ter feito alguns olhares assim as piscadinhas tipo não vai precisar de ajuda de nada não mas como ele estava fazendo a música deliberadamente para ganhar uma gatinha é a única situação que a gente fez tá bom o álbum está no Spotify eu vi outras canções todos os meus álbuns estão no Spotify chegamos no fim a gente não tem mais tempo mas iremos voltar aqui bom tivemos o grande prazer hoje de ouvir algumas histórias do nosso querido Paulo Simões sem dúvida alguma foi surreal o primeiro podcast dele no novo cast é isso aí bate papo legal demais aquele ar de fim de tarde a gente tomando um tereré um chá e depois violão foi legal demais obrigado eu ouvi uma palestra esses dias um amigo falava sobre as palavras o poder das palavras para a gente ter mais cuidado com as palavras para a gente refletir sobre isso você falou uma que você falou para a sua mãe brincando falou assim vou atrás do meu destino e foi mesmo olha só como as palavras tem poder muito obrigado obrigado pela gentileza de vir no primeiro podcast e escolher o nosso nós paramos nos anos 80 mas vamos voltar a gente faz um dos 90 até obrigado por nos escolher eu também quero agradecer a gente sabe da tua vida agitada da tua agenda a gente desde que a gente pensou em trazer você aqui já tem alguns meses e a gente te segue no instagram vê todo o seu movimento então assim a gente deseja muita, muita música muita composição muito show a minha filha está aqui comigo hoje eu falei filha vamos lá para conhecer o Paulo de perto é muito legal a tua vitalidade a tua energia obrigada por tudo eu sou apaixonada por várias músicas até tinha dado um print aqui da ordem natural das coisas que é uma que eu gosto muito então só gratidão que Deus continue te abençoando com muita saúde com muita música obrigada por tudo que você representa para o nosso estado para a nossa vida só espero continuar merecendo todo esse afeto de vocês você falou da minha agenda agitada pode falar não só ontem que eu consegui pegar minha agenda nova e as duas primeiras coisas que estão anotadas ontem foi o show da TT sim às 20 horas e hoje podcast do OG ah resta tudo em Brasil isso aí Geraldo obrigada viu agora você é nosso amigo tá a gente vai te tietar mais ainda na compra de final de ano pode levar seu violão obrigada pela sua generosidade viu eu continuo não gostando da minha meu rendimento aqui é tudo improvisado tem coisas assim sutis uma é meu ouvido ter dado problema hoje muito estranho você cantar ouvindo só um um lado mas valeu demais outro dia eu fiz um show no teatro Lausse Rocha e a reitora na época minha amiga Maria Célia de Oliveira tinha me encontrado num show antes que era uma circulação e ela foi muito educada como contratante quando eu fui cumprimentar ela falou você só não tocou a música que eu mais gosto eu falei mas você também não pediu ela falou eu não sabia que podia pedir às vezes é chato eu falei mas então já pede para o próximo ela falou Labaredas ela falou claro Labaredas e o próximo show aconteceu aqui no Glaucio Rocha mas era fim de ano era o dia de confraternização dos funcionários e era às nove da manhã e eu não me toquei deste pequeno detalhe cheguei lá fui para o camarim falei com os músicos tocamos um pouco para esquentar a mão você tem que esquentar senão e fui para o palco e só no palco que eu me lembrei como é que eu vou cantar às nove horas da manhã você veste uma persona para cantar uma música dependendo da música e a música começa passa da meia noite só me resta continuar pura necessidade me leva de bar em bar e agora com que tom de voz você canta isso com que impostação foi duro mas foi gente valeu curta e compartilha finaliza essa mensagem mensagem do meu cast falhado pelo youtube valeu gente tchau 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 Obrigado.